Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa contar com seus olhos Eu sei que me apaixonei, não tem, não evitei esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Pensa em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Pensa em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto, cansa tempo, já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Um minuto, cansa tempo, já me afirmaria, eu sou sua mulher